Tiago, primeira coisa que você fez de ser igual a Portugal? Primeira coisa? Eu fui comer um pastel de natas, opá. Você também é esperto, não é mesmo? Tem que ser. E essa história tua com Portugal já tinha antecedentes, ou seja, por causa de família ou não? Como é que deu na tua cabeça? Você premiado aqui, trabalhou bastante, você sempre trabalhou muito aqui no Brasil. E o que deu na tua cabeça de morar na Europa? É que assim, Faustão, eu trabalhei 16 anos fazendo novela, uma atrás da outra. E eu tava repetindo muito o padrão de escalação, fazendo sempre o mesmo tipo de personagem. E aquilo tava me deixando um pouco... Acontece muito isso. Se o próprio ator não se rebelar, ele fica marcado com um tipo... E isso é normal. Aí daqui a pouco vem os novos, as novas gerações. E eu achei por bem dar uma circulada. Eu inicialmente pensei em passar seis meses lá, acabei sendo convidado pra trabalhar na televisão portuguesa. E gostei, fui bem recebido. Aí acabei abrindo bar e abri esse mercado diferente lá em Portugal. Afinal de contas, falamos a mesma língua. E hoje eu coabito, tanto no mercado português de televisão, como aqui também no Brasil. E eu tô super feliz com isso. Tiago Rodrigues é uma das estrelas do Valor da Vida! Tchau! 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 Tchau!